Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui com o Rick, com a Sofia e com a Julinha, porque a gente vai gravar um vlog super legal aqui no SeaWorld, a gente vai gravar tudo, montanha russa, lugar aquático, a gente vai gravar tudo pra vocês, vai ser super legal esse vlog, então continue assistindo. Finalmente entramos aqui no parque, realmente real oficial aqui no SeaWorld, e vamos lá, vamos para as atrações, vão ter as russas, então a gente vai, então isso aí também, vamos pegar um mapinha pra organizar aqui, tá tudo pra vocês aqui das minhas férias que eu tô tirando aqui, aqui no SeaWorld, então acompanha aí, não saia do vídeo. Já peguei aqui o meu refil pra gente tomar numa coquinha, assim, quando a gente vai andando no parque, e agora a gente vai nessa atração aqui que é o Sea Lion High, esse aí, Sea Lion High, que vai ser um show de leão marinho, e agora vamos ver, vem comigo. O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. O show vai começar. Música Música Adorei o show do Sea Lion High, muito legal, divertido também, então um beijo. Adorei o show do Sea Lion High, muito legal. Se vocês puderem ir, ó, vai que é muito legal, na verdade. Muito bacana. Muito legal, espirragua pra todo lado, tá? Isso é muito legal, sério. A gente vai comprar a manta, a manta é pra quem não sabe, a manta é a russa que vai assim, deitada. Eu nunca fui, sempre é a minha primeira vez e agora é pra vocês, então vamos lá. Aqui tem uma rede aqui, isso aqui é tudo que as pessoas deixam, moeda, quando elas vão lá na manta. Eu vendo esses pontinhos aqui, ó, tudo é moeda ou folha. Olha a moedinha. Caramba, eles vão ficar ricos aqui se pegar essas moedas aqui, então vou tirar tudo do bosta pra eles. Olha o paint! O RG? Nossa, coitado do cara. Caramba, olha quantas moedas lá. Aqui tem o paint RG. RG? Caramba. Tem muito moedas dele, ó. Tem muito moedas. Ó, gente. A mão da russa passa aqui, e aí tem o tinha, mas o poeta, por ar e o poeta. E aí sai nessa rede. O que é isso? Tem muito moedas aqui, ó. Tem um RG ali pra trás, né? Legal. Isso aqui é o suporte pro Coca-Go Pro e aí quando tiver lá na manta vocês vão ver meu rosto lá, fazendo as caretas, não sei também o que eu faço. Então, bora lá. Tem que rolar a câmera pro mundo, né? E aí, Henrique? é também corajoso. Você vai, né, pai? Nossa, senão eu não vou. Vou começar a minha aventura, a nossa aventura. Pera essa câmera aqui que vocês vão ver tudo. Meu rostinho lindo, maravilhoso, assustado, né? Eu não tô com coragem, não. Vamos, vamos, vamos. Olha, só pra membros. A gente é um membro. Vamos lá, tô sem coragem, mas agora não dá pra botar mais. Agora é a hora. Agora é a hora. É a hora de deitar na escola. Agora é a hora. O coração já tá acelerado, já. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. ae ae sacou e agora é ai e e e e e ae 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 no sa ae 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 Quero de novo! Nossa, é muito boa essa motel! Só no começo que dá medo, mas depois... Nossa, adorei! Agora a gente vai no pinguim, a gente vai ver o pinguim nadando lá, muito legal! E onde o pinguim fica naquela área é muito gelada, sério! Mas vocês vão ver lá comigo, vamos lá! Estamos todos preparados para ver o pinguim aqui, casacão, porque lá é muito frio com a minha bota para descarregar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! So, this is Cobra. Cobra is about ten years old. Best place to touch him if you want to is right here on the back of his neck. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música 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 Então, vamos comer. Nossa, foi muito legal a experiência com o pinguim, sério, muito legal, única e inesquecível, com certeza. Agora, depois que a gente comeu, a gente vai no Journey to Atlantis, que é uma descida, é uma montanha aquática, que é bem legal espirrar a água atrás de trás, ó. É bem legal, ó, bastante água e tá sendo preparada? Sim. Tá com medo? Não. Não? É que é baboso. Então, vamos lá, toca aqui, então. Tchau. Estamos aqui no Turtle Truck, que me disseram que é um cinema em 3D, então vai ser bem legal, vou colocar o álcool, a lente também, vou colocar uma lentezinha, pra assistir o filme, então, vamos lá. Aqui é com a Marjorie, ela vai explicar um pouquinho o que é esse brinquedo que a gente vai agora. Então, Carol, o legal da Turtle Truck é que você vai ver, antes da gente chegar efetivamente nesse teatro 3D 360, a gente apresenta um pouco do que é o nosso projeto de resgate e reabilitação, tanto dos peixes bois, quanto das tartarugas marinhas. E é legal que o pessoal vim conhecer e vê, assim, primeiro os riscos que esses animais sofrem na natureza, e depois como são feitos os trabalhos de reabilitação, resgate e da devolução da volta delas pro mundo selvagem. E aí o vídeo termina explicando um pouco da difícil jornada que esses animais têm aí na vida selvagem. Vamos lá? Obrigada, vamos lá, então. Então, ou eles estão em reabilitação, ou eles passaram por um processo de reabilitação e não foram, ainda estão em processo, ou o governo, muitas vezes, americano, é quem decide se a gente pode ou não devolvê-los à natureza. Às vezes eles estão tão incapazes que eles têm que ficar, aí eles ganham um ar aqui, mas a maioria tem processo de reabilitação. Olha aí, olha esse peixe, eles fazem companhia com o peixe boi, ou é o peixe boi clube? Não, é o peixe, é a companhia, né? Nossa, olha que gigante esse peixe, eu fiz um peixe boi. Olha isso. É um peixe boi. Peixe boi. Nossa, esse é o peixe francês, eu acho que é o peixe francês. É o peixe francês, é verdade, francês. Nossa, é o peixe francês. É o catfish, é o catfish. Perguntei até, vê se ele acompanha. Catfish é o catfish. Ele acompanha. É o catfish. Então, para salvar a vida, o nosso departamento de reabilitação tinha que ser parte da sua chela. Olha, cara, tu vendo todas as tartarugas aqui. Olha, cara, tu vendo todas as tartarugas aqui. É bem legal esse cinema, mostra a vida da tartaruga. Os problemas que ela enfrenta, né? Porque o ser humano joga muito lixo no mar. E foi bem legal, né? Olha aqui, Sofia. Na água viva, ela saiu uma sacola. Caiu uma sacola. É, foi muito legal lá. Sério, parece ser a real, que a gente era de tartaruga mesmo. Nossa, foi muito legal, né? Você recomenda? Eu achei uma tartaruga seguindo a gente, aí pegou o pouquinho. E eu todos me seguindo a gente. Você recomenda para as pessoas virem de novo? Aham. Aqui? Aham. É legal, né? Aham. É um cinema 3D e 360 graus. Muito legal, né? Não é só cinema, é parque. É um parque também, né? É bem legal. Você recomenda, tu dá um joinha, então. Sim. Joinha, manda um beijo. E galera, a gente ainda não conhece a nossa casa. Verdade, falta conhecer a casa. Mas vamos terminar o vlog. Tchau. Como que a gente termina? Tchau. Então é isso, clique no gostei. E até o próximo vídeo. Dá um tchau aqui, Sofia Direito. E tchau. Tchau.